Quem é a famosa que se separou do marido famoso depois de mais de 20 anos de casamento? Pois é, pegou uma galera surpresa essa história, viu? A atriz Suzana Werner e o Júlio César escreveram Decidimos que estaremos seguindo nossos caminhos da melhor forma possível Preservando o carinho que temos pela nossa família Os dois se separaram, gente, eles estavam juntos há 21 anos Tem dois filhos, a Júlia e o Cauê Se conheceram num programa de TV, se casaram E vivem desde 2014 lá em Portugal A Suzana abandonou a carreira na televisão, né? Pra acompanhar o Júlio César, que é ex-goleiro e tal, jogava na Itália E a Suzana hoje tem salão de beleza lá, é uma empresária lá Mas eu não tava esperando, porque no ano passado eles renovaram votos de casamento No começo do ano passado Então realmente me pegou de surpresa essa separação E o filho deles, o Cauê, joga futebol na segunda divisão espanhola É? Vamos lá É só